Hey seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando mais um truque de como ficar sem beça aqui no Roblox 100% grátis E então bora lá, já entrei aqui na minha conta secundária pra mostrar pra vocês Vamos entrar na opção aqui do mercado e agora a gente vai clicar aqui, olha, nessa bússolazinha Depois você vai estar pesquisando por esse nome Eu não sei pronunciar direitinho, mas é tipo swirly, wily, wily, desculpa, é do jeito que tá escrito aí pra vocês, gente Se eu falar errado, me desculpa Olha, no caso aqui eu pesquisei e não apareceu Se acontecer isso com você, eu recomendo que você clique aqui de novo na bússolazinha e escreva a palavra free, né, que é grados em inglês E aí ó, agora apareceu certinho Essa daqui é a cabeça, pessoal Olha que legal que fica, mas calma que eu vou ensinar um truque pra vocês ainda Clica no grátis, clica em tá obtendo E agora a gente vai precisar equipar essa cabeça Pra isso você vem na opção do mercado, clica em personalizar Tá clicando na opção de cabeça e corpo E a gente vai estar equipando ela Como vocês viram, pessoal, meio que fica estranha, né Porque querendo ou não ela ainda aparece A coisa ideal a se fazer mesmo é você usar cabelos, pessoal Que cubram essa partezinha aí da bolinha, olha Por exemplo, eu vou tentar achar um aqui, ó Aqui dá uma escondidinha, mas não tanto Esse também não esconde, esse também não Ah, esse aqui, ó, esconde legal, olha, tá vendo? Que fique assim, olha, que consiga esconder Lembrando que esse cabelo aqui também é grátis, tá, pessoal? Mas caso você queira trocar de cabelo E queira deixar um cabelo que, é, que nem esse daqui, olha Que eu coloquei, que apareça Você pode estar usando, tá? Ah, e caso você não tenha cabelo Eu vou ensinar um jeitinho aqui bem facinho de pegar Você vem na parte do mercado Clica na opção de cabeças, tá? Nessa opção aqui E ali é só você clicar na opção de cabelo Depois disso, clicar nos três pontinhos Clica aqui nessa opção, tá? Do criador e escrever Roblox Tá colocando aqui na fraixa de preço Zero e zero E pode deixar aqui na parte de relevância mesmo, tá? Depois de você estar aplicando Vai aparecer todos os cabelos que estão grátis no Roblox E tem bastante Um que eu gosto bastante é esse daqui Que eu vou estar pegando, tá? Você vai clicar na opção do grátis E obter Agora a gente vem personalizar de novo Eu vou estar equipando esse cabelo E agora, pessoal, você vem na opção de pele Mas aqui, pessoal, não tem a cor preta Então não dá pra fazer pelo aplicativo Você tem que vir aqui no site do Roblox Clicar na opção de head party E aqui você vai estar tendo que selecionar a opção de skin tones Aqui, pessoal, você vai no advanced Vai estar clicando ali na opção do cabelo E tá colocando a cor preta pra aplicar Depois disso, você pode voltar aqui na parte do seu avatar, tá, pessoal? E olha já como ficou bem legal Parece mesmo que ela tá sem cabeça, né, pessoal? Gostei bastante Mas caso você queira e tiver Robux Você pode usar assim que nem o meu tá E aqui ela está dentro do jogo Olha que gracinha, pessoal Não buga e funciona mesmo, tá? Lembrando que essas cabeças saem muito rápido Então corra pra estar pegando ela Se você realmente é o lindo Marlinda e chegou até aqui Comente a palavra cabeça aí nos comentários Que eu vou estar dando um likezinho E aí já aproveita e comente a hashtag Minato Se você quiser aparecer no final do próximo vídeo Um super beijo até o próximo vídeo E tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho